Um, dois, três, quatro Agora tá valendo, hein? Quem sabe canta aí, vem! Eu espero a todo instante ver o teu sorriso Me desespero quando você não está comigo Não dá mais pra ficar Nenhum minuto sem o teu carinho Preciso te encontrar Para sentir que não estou sozinho Onde você está? Por que no telefone me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz cinco minutos que você se foi É tempo demais pra eu ficar sozinho Quando a gente encontra um amor A gente muda A gente para com as noitadas Sem sentido Quando a gente encontra um amor A gente cuida A gente já não quer saber de amor Bandido Meu coração se apaixonou Tomou juízo Não precisa procurar Outra paixão Outra paixão Você tem tudo que eu gosto E que eu preciso Com você eu já não sinto Solidão E quando amor invade o coração A gente vê na hora A gente faz amor de vez enquanto chora Só de imaginar que você foi embora Meu amor Eu sei que toda a vida eu fui um cara à toa Vivendo com alguém eu tinha outra pessoa Eu traí, deixei sentindo tanta mágoa Com você agora é diferente Sou fiel até debaixo d'água Sou fiel até debaixo d'água Quem gostou faz barulho aí Só tá começando, hein Cestou, bebê Ai, Genomelo Já pode beber outra sede Jesus Um, dois, três, quatro Não é porque eu não sou mais os teus fãs Eu não vou lembrar da gente eternamente Independentemente a entrar te amo E consequentemente tá acabando Quando tiver longe de mim E do nada relembrar Alguns momentos de nós dois Pega esse celular E diz o mesmo número que ligou Pra terminar E pede pra voltar Inventa qualquer coisa Um, dois, sei lá Fala que tá com saudade Quando chega de noite é maldade Nem de dia consegue esquecer O amor que a gente fez E me ama demais pra ser ex Alô, mãe! Te amo, meu amor! Chora, bebê, chora, chora! Chora, Irami! E quando estiver longe de mim E do nada relembrar Alguns momentos de nós dois Pega esse celular Pega esse celular Me diz o mesmo número que ligou Pra terminar Pra terminar E pede pra voltar Inventa qualquer coisa Um, dois, dois, sei lá Fala que tá com saudade Quando chega de noite é maldade Nem de dia consegue esquecer Nem de dia consegue esquecer Nem de dia consegue esquecer Me ama demais pra ser ex, bebê Nunca vai ser Tem que pedir pra voltar Que não é volto Sempre Tá latindo Um, dois, três, tá! Fica tranquilo É só um amigo Era isso que você sempre me dizia Um bem que eu já desconfiava Toda foto que ele postava Você curte e comentava Pra pôr um fim nesse episódio Tive que ver com meus próprios homens E aí! Amigo, ama mas não beija na boca Amigo, abraça mais um carro sem roupa Toda noite na casa dele Mas que rola pra mim Amigo, ama mas não beija na boca Amigo, abraça mais um carro sem roupa Toda noite na casa dele Mas que rola pra mim Amigo, é Só é o meu gaitê Alô, Nandão! Você tá doido, bebê? Um bem que eu já desconfiava E toda foto que ele postava Você curte e comentava Pra pôr um fim nesse episódio Eu tive que ver com meus próprios olhos Amigo, ama mas não beija na boca Amigo, abraça mais um carro sem roupa Toda noite na casa dele Mas que porra de amigo é esse? Amigo, ama mas não beija na boca Amigo, abraça mais um carro sem roupa Toda noite na casa dele Mas que porra de amigo é esse? Mas que porra de amigo é esse? Você tá doido, bebê? Você tá doido, você tá doido de novo? Ulalau, ulalau! Um, dois, três, quatro! Eu não sei se é verdade Mas me contaram E o seu namorado não te trata bem E ele tem você e mais alguns alguém Não tenho nada com isso Cê zerou nosso compromisso Mas minha parte eu fiz Se amei valendo Não é porque Cê não me quis que eu quero Te ver sofrendo É de dar dor Saber que você me trocou por um pior É de dar dor É de dar dor Ter que esse sorriso esconde um coração E dá só o pó É de dar dor Saber que você me trocou por um pior É de dar dor É de dar dor Ver que esse sorriso esconde um coração E dá só o pó É de dar dor Você tá doido, eu não sei se é verdade É de dar dor Alô, japa É de dar dor Saber que você me trocou por um pior É de dar dor É de dar dor Ver que esse sorriso esconde um coração É de dar dor É de dar dor É de dar dor Saber que você me trocou por um pior É de dar dor É de dar dor É de dar dor Ver que esse sorriso esconde um coração E dá só o pó É de dar dor É de dar dor É de dar dor É de dar dor Ver que esse sorriso esconde um coração E dá só o pó É de dar dor É de dar dor, viu, bebê? Receba! Um, dois, três, quatro! Assim, ó Um, dois e trinta e seis Foi o áudio que eu mandei Eu acho que exageri Um, dois tracinhos azuis Era tudo o que eu queria, Jesus Eu assumi a culpa e pedi perdão A saudade deu um rec nessa gravação Desculpa essa voz Essa voz de choro É que caiu um cisco de arrependimento No meu olho Eu bebi e mandei Uma mensagem de voz pra minha ex Eu bebi e mandei Não foi um áudio Foi quase um MP3 É do tamanho do meu sofrimento Enquanto ela não responde Eu vou bebendo A voz do coração tá me dizendo Que não tem mais volta A plaga que dá tempo E chora, bebê! Eu assumi a culpa e pedi perdão A saudade deu um rec nessa gravação Desculpa essa voz Essa voz de choro É que caiu um cisco de arrependimento No meu olho Eu bebi e mandei Uma mensagem de voz Pra minha ex Eu bebi e mandei Não foi um áudio Foi quase um MP3 Eu bebi e mandei Uma mensagem de voz Pra minha ex Eu bebi e mandei Não foi um áudio Foi quase um MP3 É do tamanho do meu sofrimento Enquanto ela não responde Eu vou bebendo A voz do coração tá me dizendo Que não tem mais volta A plaga que dá tempo Chora, joroé! E não tem mais volta A plaga que dá tempo Apaga, bebê! Apaga! É melhor ver mensagem apagada Do que ver seu áudio pedindo pra voltar Pense direito Um, dois, três Eu vejo a luz Do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia Onde eu for Você Meu motivo Pra sorrir Caminho certo Pra seguir Saiba que é só seu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Vou te amar Eu juro Esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Bem assim, ó Tire os seus olhos Dos meus Eu não quero Me apaixonar Ficou em mim Um adeus E deixou Esse medo Te amar Eu já amei Uma vez E senti A força de Uma paixão Alô, Marcão A gente às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir A razão Quem sabe quando vem Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo Que um homem procura Em uma mulher E não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quero Vive dizendo, né, Gilmazinho? Vive dizendo Mas faz o contrário E só diz que te quero Valeu! Pode dar o truco Que eu dou o seis O doze Se precisar Chama de um nome Puxa aqui Vai, não só Você tá doido O coração chega até Bate aqui Tanto tempo A gente não se vê Me pergunto se Já me esqueceu Essa levanta até de fundo Será que tem alguém No meu lugar? Será que tem? Desfrutando o sonho Que era meu Machuca Teu sorriso Teu desejo O doce Do teu beijo Onde foi Que a gente Se perdeu Alô, Cajubim! Quanta coisa Eu tinha pra falar Pena que você Não quis ouvir Já sofri demais Em me buscar Nada existe sem você aqui Não me deixe Não me deixe É tempo ainda Salva a minha vida Não me deixe tanto Sozinho aqui Só os corno Cuida comigo, vem! E vem E vem Pra me dizer E ainda existe Uma esperança De recomeçar E vem Diga que sim Diz que me ama E que vai voltar pra mim Diz que me ama E que vai voltar pra mim Diz que me ama E que vai voltar pra mim E que vai voltar pra mim Um, dois, três, quatro E todos os amantes Já adormeceram E todas as palavras Já se calaram Já não vivem Um mundo em que se perderam Nem as madrugadas Jogadas em que se amaram Quero sentir Quero sentir Sente, bebê, pode sentir Pra dizer que me amava Quando estava longe Mandar servir o Gustavo E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabem E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos Quem sabe canta ali E assim Que mude o destino Por um minuto Por um minuto E que meu corpo encontre Seu corpo Num prazer absoluto E assim Quando eu te abraço Me apete em seus braços Por um minuto Alô, Tuxo De um jeito Que só você sabe De um jeito Que só eu sei Só eu sei Assim, ó Um, dois, três, quatro Assim, ó Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Maldita, viu? Tudo que você me falou dói no meu coração Loucura cheia de sedução Contou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou E beijo por beijo Sonho por sonho Sonho Carinho por amor Paixão por paixão Alô, Netão! E beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Um carinho por amor Paixão por paixão Cê tá doido, bebê? Ha, ha As luzes da cidade acesas Variando a foto sobre a mesa Cês tão muito fraco E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Segura, Juli Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Olha o meu gordinho E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja Vários goles, né? Aqui no Sky, bebê? E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu vou pra conversar Com a minha tristeza Quem sabe canta com a gente aí, vem! E vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Faz parte dessa solidão E vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Cê tá bom! Quem nasceu pra sofrer, meu amigo Tem que sofrer, de verdade De verdade Um, dois, três, quatro Chora, tarinho Outra vez eu cheguei tarde E te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Alguém acorda o Tiago ali, bebê! E hoje eu voltei pra casa Acorda, meu filho! Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei E hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade E a rotina começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade De pegar o telefone e dizer Amor, que saudade Alô, Beto Ronaldo E tá ver eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Alô, Rui, Dilma Se ama, se ama Pode ligar pra Larissinha, bebê E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar Alô, Denis No domingo A gente volta A chorar Junão Melo, vem comigo No domingo No domingo A gente volta A chorar Um, dois, três, quatro No domingo No que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando Eu estava sonhando E o teu pranto Me despertou Estou na tristeza E o silêncio Me abraçou Esse sonho Não faz parar Todo pranto Todo pranto Que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo Por essa dor Se eu te amo Se eu te amo Tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco Eu busco uma estrela E um dia Deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco Eu busco uma estrela E uma noite Me abandonou Uma estrela Tão bela A mulher A mulher que me conquistou Essa noite vai ser a noite mais maravilhosa Das nossas vidas A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Intentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Veja em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Alô, doutor Rodrigo! E nessa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Um teu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Oh meu te amo Esse momento Guilherme tá chorando No canto escondido Esse é pros corações Desapaixonado O caboclo que não chora, meu amigo É o caboclo que já morreu por dentro É Você tá doido? Oh, escredo! Mãe, me bussa aqui de volta Pelo amor de Deus Um, dois, três, quatro Alô, Michel! Essa é pra você, meu irmão Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é ter alguém O que eu quero é muito mais Do que andar pelas graças A procura de olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Alô, Ivan! Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Quem sabe que eu já sei, meu irmão! Eu não faço Eu não faço Tem que ser Muito mais que prazer Tem que ser Todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço Amor por fazer Tem que ser Muito mais que prazer Tem que ser Todo dia Sem cama vazia No amanhecer Posso puxar outra pra você? Nossa, essa é boa, hein? Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Coração Explodir dentro do peito A Holanda Que não vai ter outra vez Esgotou-se a sensatez É adeus Acabou, não tem mais jeito Quem sabe pode cantar, vai! Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida Virá Tempestade Prova de amor Qualquer coisa Assim Você pra mim Não vai se lhe saudar Chora, bebê! Da boca pra fora Diz E diz Tudo que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora O coração Sabe mentir Só não aprendeu A brilha Onde você Do meu lado 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 Ei, você tá doido! Isso é pra poucos, viu? Tem um segundo e um primeiro igual você, meu amigo É pra poucos Te amo, viu, cara? Também te amo pra caralho, mano Um, dois, três, quatro Deixa do jeito que tá Não quero explicação Pode ir embora Eu seguro Essa separação Deixa do jeito que tá Eu me viro sozinho Eu vou tentar te esquecer Achar outro caminho Alô, tá aí, Gilberto? Eu sei que não é fácil esquecer O amor de uma vida Nesse labirinto solidão Parece não ter saída Um sonho Os anos Tudo aquilo que vivemos Se perdeu Choro Choro Vou ficar com mais lembranças Que a gente viveu Foi tão lindo Foi tão lindo Um, dois, três, só Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer Perdi as contas Quantas vezes te pedi Pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor ao sentimento Eu posso até ficar longe De ti mais perto Eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega um momento E se é certo Sair de um grande amor Não é legal pra qualquer um Que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa Por você Só me querer Não deu Mesmo assim Se alguém me perguntar Vou dizer que valeu Vai, tá aí! Valeu Cada momento Que eu pude te abraçar A gente fez amor Eu sempre vou lembrar Está tudo guardado No meu pensamento Valeu Os beijos que me deu Eu achei tudo massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaça E resolveu brincar Com meus sentimentos Mais o meu melo O calvão é mais floresta do Brasil Você tá doido, bebê? Queria eu ter uma botinha igual a sua Pra usar aqui agora só Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu que sonhava um dia Eu que sonhava um dia me ver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Uma oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Foi Deus E me entregou de presente E você No teu sorriso Hoje eu quero viver No teu abraço Encontrei Minha paz Valeu Valeu Ter esperado O tempo passar Pra de uma vez Meu amor Entregar E não sentir solidão Nunca mais Foi Deus Foi Deus Foi Deus E me entregou De presente E você No teu sorriso Hoje eu quero viver No teu abraço Encontrei Minha paz Valeu Valeu Ter esperado O tempo passar Pra de uma vez Meu amor Entregar E não sentir Solidão Nunca mais Chego em casa Já é de manhã Depois de uma noite de amor Alô, Azana Ô, Tiagão O pensamento não sai Hoje tem Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Quem sabe quando é comigo Vem Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir E eu te quero Pra mim Te quero Pra mim Amém Um, dois Vem comigo Você me vira a cabeça E me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre estou preso em seus laços É só você chamar Eu vou Porque você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Porque você me diz que não me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que me sempre ao seu dispor Por um seguro de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um seguro de amor Por um seguro de amor Oh, 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 oh Bora Alô, Cabral Essa é pra você, bebê Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto Olhar em seus olhos Venhar seus abraços É verdade, eu não minto Sempre é verdade E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais bebeu Quem sabe, canta aí, vem E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Ai, nada Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros laços No abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando me encontrar Você tá doido? Um, dois, seis Você precisa fazer uma decisão agora Muito difícil Ela me disse Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijar Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Nos seus abraços encontrei Tanta ternura Mais uma Carocoroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir Se é pra você ou para mim E pra ninguém E pra ninguém Carocoroa Carocoroa Meu amigo Vamos jogar Eu continuo com você Depois de tanto amor Você me pede Pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Alô, Fernando Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Mata o meu coração Alguém Hugo Nery sofrendo no doce Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Mata o meu coração Só vou te esquecer Depois que você Mata o meu coração Quero ver matar meu coração Depois dessa banda Depois do Gilmar É só o Gilmar de novo Tem jeito com ele mesmo não Um, dois, três, quatro Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Comigo aonde eu vou Alô Pedrinho Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro É por você E te amar Me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento Te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Esquecer, esquecer Do seu amor Baby, não consigo Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Um, dois, três Essa machuca Baby Outro amor Parece no começo Um mar de rosas Mas é triste Numa lágrima Que cai Alô, Tia Vilma É uma chama Que se espalha Feita o fogo Sobre a palha E destrói Tudo depressa Até demais Amar É como ver o sonho Despertar Com medo De chorar Quando um grande amor Se faz De tudo a gente Pensa Seja país É uma ilusão Querer Que a vida Seja sempre linda Ou Estrelas Coloridas Sem Esfios Nos caminhos Do amor Maravilhosas Confusões Enlouquece O coração Alguém Fica apaixonado Sempre Quando Um grande Amor Se faz Os nossos Sonhos Vão crescendo O que A saudade Tem Mil Amores Mil Amores Mil Amores Mil Amores Mil Mil Amores Amores Eu Amores 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 Ver wonderful Você me fala com tanta certeza E não tem medo de nada Seu amor tá me deixando E buscando outra estrada E o mundo em minha volta É só dor e solidão Alô, Léo e Matheus Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito indiferente Esqueceu que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando o frio e chuva Pra aquecer seu coração Acontece que está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir, bebê, vem Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez Que o meu coração Vai levando com jeito Vai, Léo e Matheus Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando o meu peito Subiu! E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Alô, pandinha! Se abandem em mim Alô, Lucas! A vida vai passando E tudo é tão igual Vem, Keniel! E o branco no meu rosto É feito temporal É o vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz Antes de eu não Sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrido pela espera De te levantar E o frio do meu corpo Pergunto perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Alô, Gabriel! Sofrido pela espera De te levantar E o frio do meu corpo Pergunto a pote E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Você tá doido? Você tá doido? Se embora, bebê? A rocha Vamos lá, meu tom Sextou, bebê! Um, dois, três, quatro Foi tudo como eu sonhei Ver você nos meus braços Pequena Te desejei Eu vim crescer o amor De cinema E o riso solto no ar De quem ama Se entrega e aceita O que vier Eu nunca mais vou deixar Ficar em de uma E beijo a tua boca Doce como mel Sente teu carinho É me encontrar no céu Usa teus encantos Pra me conquistar Solta a voz do povo Canta junto, bebê! E desse tempo Ver E o que vai dar Nosso amor é puro Sempre vai durar Não pensa em te perder Nem pensa em te deixar Tá frio, só tão claro E eu a te amar E desse tempo Ver E o que vai dar Nosso amor é puro Sempre vai durar Não pensa em te perder Nem pensa em te deixar A chama da vaição Está em seu olhar Simbora! Eita, nóis! Isso aí que eu vou chamar Chama! Isso aí vai pra quem estiver Sofrendo de amor, né? Chega mais pra cá Ver desse jeitinho Especialmente Vai você, vai! Quando eu vi Já tava lá Parado em seu olhar Pensando em alguma história Toda feita por você Seu beijo todo meu Meu corpo junto ao teu Nosso amor ficou tão forte Foi crescendo Foi tão bom Eu sei Só quero seu carinho Esse Que não estou sozinho Chega mais pra cá Quem sabe, solta aí! E chega mais pra cá Pra dentro do teu peito E traz o seu olhar E o sorriso perfeito Que hoje eu vou te amar Daquele nosso jeito E agora não dá mais Já não tem mais saída Nem como tirar Você da minha vida E o meu destino É ficar do seu lado E o meu destino é ficar do seu lado Do seu lado O meu destino é ficar do seu lado Quem não sou faz barulho Aê, meu bom! Céu, né? Que Ronaldo, bebê! Obrigado! Tamo junto, meninos! Deus abençoe mais e mais vocês, tá? Valeu! Continue sendo essas pessoas especiais Sejam felizes Faz o som de vocês Tudo vai dar certo Um, dois, três, quatro Não há disfarce nesse seu olhar Incendeia o meu coração Ai, 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 meu velho Esse desejo te revela Em um simples gesto Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Mesmo assim, vou te dizer Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda Tô louco pra te ver, só quero amar você Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda Tô louco pra te ver, só quero amar você Só quero amar você Você já percebeu que quando eu te vejo, eu perco o chão Cê tá doido, bebê? Um, dois, três, tá Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso, que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Dos ciúmes, do sufoco E da solidão em mim Alô, Zezé! Eu viajo nas lembranças do teu beijo Sinto na pele o desejo do seu toque Oh, Senhor É, Matão! Eu quero sentir o sabor Na sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer E me dormir Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora H Dizer que sou seu Vai, Igor! É graça, meu parceiro! Vem comigo! Quando a saudade doer E a solidão machucar Alô, Therese! Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Alô, Therese! Sofrendo, bebê, daquele jeito Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração E já deixei que te amar Eu vou fingir que esqueci E não chorei nem sofri Tendo você me deixar Vai, Erê! E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo alto depois É impossível, eu sei Pendi que nunca te amei Que foi um sonho, acabou Mas sei o que aceita Cuida de mim e tenta Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Você tá doido Um, dois, três, quatro O que tem por trás desse sorriso E me deixa aviçurado em você É um misto de desejo e vício Eu já tentei Eu já tentei Mas não consigo entender Toda vez que eu te encontro Sinto os pés Estourar do chão Toda vez que eu te olho Não consigo dizer não Por mais que eu queira Não consigo mais pensar em nada Nada Quando eu notei Já era amor Eu não imaginava Por mais que eu queira Não consigo mais pensar em nada Nada Quando eu notei Já era amor Eu não imaginava Já era amor Se eu fosse querer Era você Pra que entender Eu tô amando você Vem! Alô, Humberto! A carne é fraca Não sou de lata O corpo pede Eu vou obedecer É meu instinto Tudo que sinto Eu vou em busca Do que dá pra ser Me deixei levar Ah, foi de momento Não foi sem querer Percebi no ar Aquele cheiro Que vem pra me enlouquecer Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço E beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai MATO Ah, ai, ai Valeu! Um abraço Com nossos amigos Marcos e Bellucci Ali a gente é fã, né? Cê tá doido Eita, essa dói Essa machuca, né, bebê? Vamos assim, ó Um, dois, três, vai Não troca o teu despertador Pelo cantar do galo Não troca o teu carro bonito Pelo meu cavalo Não troca o teu apoluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Só tem boiada Nosso céu é lindo E a noite em Lourada Coisa linda Aqui o nosso alimento É a gente que vai Plantamos de tudo pro gasto E um pouco mais E se vier fazer visita E que a gente gosta Moda de viola E uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer Tenho plantado galo O cheiro do mato Com boca de oroalho E é tão gostoso Beber o café Olhando o sol nascer Pelo meu cavalo Pelo meu cavalo E saio pelo pasto Toco meu beirante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Alô Alô Juninho Pag Prime Os melhores do Brasil Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume Vamos conversar E pra te alegrar Tem até vaga luz Tem dia Se vai piorar Saudade Vai apertar Até que cê tá indo Vem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando Eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Quem sabe canta aí, vem Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que muitas vezes mostrei Pra você Hoje é minha morada A minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume Vamos conversar E pra te alegrar Tem até vaga luz Amém Judiada, judiada Essa aí, irmão Tchau 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 Tchau